Cuide-se antes que adoeça. Quer saber como? Com a doação de um quilo de alimento não perecível, você pode participar de uma palestra com essa temática ministrada pela escritora internacional, Aile Wiesel, que está aqui comigo no estúdio do Controle Geral na TV desta terça-feira. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. É bom estar de volta à minha casa, Renata. Tá certo. A TV Santa Maria também é sempre aberta a esses santamarienses que ganham o mundo, levando o nome da cidade aí. E por bons motivos, boas mensagens. Cuide-se antes que adoeça. Esse título é extremamente chamativo porque é algo que realmente faz parte do nosso dia a dia. Como é que tu ministra esse assunto aí que também faz parte dos teus livros? Esse assunto me foi intuído e também, além da intuição, que eu dou muita força e muita abertura à intuição, também em função do que eu ouço em consultório, laboratório mesmo. Esse nome tem a ver com as pessoas que lidam diariamente no comércio, no trabalho e que querem buscar uma vida melhor e, no entanto, no caminho elas adoecem. Então, o tema, ele é muito atual e inspirador de verdade. E faz parte, Cure-se antes que você adoeça, é o nome do meu livro, que faz parte da turnê que eu estou realizando no Brasil em conjunto com a editora Chiado, que agora esse livro com essa temática está na Europa. Então, na verdade, atualmente trata-se de um tema nacional e internacional e Santa Maria está trazendo essa temática para uma palestra nas Sindilogias. Então, eu acho assim que tem tudo a ver essa intuição que um dia me veio a favor deste nome. Ele me trouxe a abertura e o mundo, o ser humano, que é um buscador como eu, entende que é uma temática que vai fazer bem para si. Na medida que a pessoa tem condições de imaginar que ela fica no comando quando ela começa a se experimentar, quando ela começa a perceber que ela tem sintomas e que esses sintomas não são naturais, não é o que se quer. Sintomas, por exemplo, de ansiedade excessiva, de tristeza recorrente, de depressão acima do normal, de nervosismo. São sentimentos que, de certa forma, são pistas e que, se nós não cuidarmos e curarmos, nós podemos adoecer antes do que nós havíamos planejado, embora nenhum de nós planeja adoecer. Mas o que eu tento perceber com essa temática é que as pessoas estão esquecendo disso, esquecendo de olhar essa questão emocional que liga, sim, o ser humano às doenças. Porque não se pode ficar achando que nós somos pessoas que só porque temos a técnica, só porque temos uma profissão, só porque nós evoluímos materialmente, que nós temos o poder e o controle sobre as coisas. Temos que entender que as emoções que nós guardamos dentro de nós, e o ser humano tem a tendência de guardar muitas emoções, né, Renato, isso é um fato, eles, sim, eles têm efeito sobre a nossa vida, então, sobre a nossa saúde. E aí, por isso, essa temática que me foi inspirada, voltando, eu dei muita importância a ela e, de fato, Renato, eu poderia ter escrito sobre qualquer outro tema, poderia fazer palestras sobre outros temas, porque capacidade técnica não me falta, mas eu vejo que nós estamos vivendo uma era de pessoas adoecendo muito cedo. E quando eu falo em adoecendo, eu não quero só falar, Renata, da questão física. As pessoas estão adoecendo mais cedo, sim, problemas cardíacos mais cedo, câncer mais cedo, enfim, a morte física está sempre sendo ameaçadora, não é? Mas o que mais eu me preocupo, dentro, no caso de Santa Maria, por exemplo, são as mortes dos sonhos, a morte dos projetos, a morte das esperanças, não é? Porque, assim, é esperanças no plural, não é nem morte da esperança, é esperanças. Porque as pessoas estão percebendo falta de importância, falta de luz, falta de vamos lá, as pessoas estão se dando conta que é tudo tão finito e aí, às vezes, esquecem de buscar novas possibilidades. E isso me preocupa um pouco. Os jovens imediatistas demais, os que estão no mercado de trabalho percebendo que está tudo muito finito e aí não conseguem mais sonhar grande, fazer grandes projetos e as coisas vão se afunilando e com esse afunilamento vem a tristeza, vem a apatia, vem a sensação de você não ter pertencimento mais e aí você produz menos, onde você está, no seu trabalho, à frente da sua família, à frente dos seus negócios e acaba tudo afunilando e se perdendo a qualidade que poderíamos ter, sabe? É a somatização de muitos problemas, muitos sentimentos, ansiedade, essa coisa que faz com que a pressão do dia a dia, a gente tentando render mais, acaba rendendo menos porque quer fazer mais coisas e talvez não se dedique e também não pare para olhar para si. Como que tu vê a importância de parar no meio de tudo isso, de toda essa somatização de problemas de saúde, de ansiedade, de estresse, né? Porque o estresse é um dos catalisadores de muitas coisas ruins que acabam sendo representados através de doenças físicas, mas de parar e se enxergar como ser e ver o que você está fazendo dos rumos da sua vida. Eu acho que se nós tivéssemos essa perspectiva que a Renata está falando agora, desde a nossa infância, nós teríamos uma qualidade de vida considerável, porque o que mais a gente faz é fazer o contrário, é fugir com mais tarefas, é assumir mais tarefas e às vezes é como uma fuga mesmo, uma fuga de você parar, de você não se encarar, porque encarar a si mesmo não dói, não faz mal, não tem problema, mas assim, as pessoas acabam evitando isso porque têm receio daquilo que vai acontecer. Acontece muitas vezes quando a gente para, como você supõe, reflete, busca reflexão, busca entender quem a gente é, qual é a nossa missão de vida, o que realmente eu estou fazendo, contribuindo com Santa Maria, com a minha cidade, com a minha empresa. Passar por esses questionamentos faz com que a gente se pegue surpreendido com as respostas. É inevitável. Eu vou começar a perceber as coisas de outra maneira, eu vou ter que abrir mão de algumas, eu vou ter que deixar outras para trás. São pequenas mortes que a gente vai ter que ir fazendo, e a palavra morte, ela sempre, ela cria tensão, então as pessoas evitam. E, no entanto, a vida vai nos dando mortes. A gente levanta de manhã e a morte acontece. A morte pela nossa idade, porque a gente vai deixando de ser nova, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo as mortes físicas acontecendo, muitas vezes as mortes das empresas acontecendo, muitas vezes a morte, como eu falei antes, do sonho, ou daquilo que eu vinha fazendo. Então, se a gente pudesse olhar para tudo isso, não como uma morte, mas como um ciclo, que se foi, um ciclo que vai recomeçar de uma forma diferente, as coisas seriam diferentes. Um exemplo, Renata. Eu, há dois anos, eu tive a palavra morte física dentro da minha família. A primeira experiência mais impactante, assim, que eu tive há pouco tempo, foi a morte do meu pai há dois anos atrás. E um mês depois, Renata, a minha sogra. Exatamente um mês depois. Então, nós tivemos uma experiência impactante com a palavra morte. A gente viu realmente a morte física chegando. Veja, isso é uma metáfora, porque também a gente vê outras mortes chegando na nossa vida. Morte de uma relação amorosa, enfim. E o que aconteceu? Na medida que nós estávamos preparados, olhando esta questão de frente, já há mais tempo, tendo uma autoanálise diferenciada, entendendo que as coisas não são para sempre, que existe um ciclo, que as coisas mudam e que, a partir dali, existe uma nova fase recomeçando, a gente consegue suportar, a gente consegue aprender nesse suporte. Porque a gente vai suportando, vai suportando e consegue aprender algo novo. Ao passo, Renata, que se as pessoas começam a se fragilizar, entrar na dor, se sentir a coitada, se sentir acusando o mundo, o planeta, o governo, ela não vai aprender nada. Aquilo apenas é uma dor. E o que vai acontecer? A dor vai se intensificando, porque ela não vai ter o controle sobre ela. E aí, o prejuízo é iminente. O prejuízo para a pessoa com a qual ela trabalha, por exemplo, se ela está em uma empresa, vai ter prejuízo financeiro para a empresa. Mas o maior prejuízo é para a pessoa mesmo, porque a pessoa simplesmente deixou de aprender com aquele acontecimento. E o que eu aprendi com o acontecimento da perda do meu pai? Que realmente, nós um dia nos despediremos. Nós diremos adeus. Mas não é um adeus para sempre, porque a energia continua com a gente. As orações nos ligam, o pensamento nos ligam, pequenos atos nos ligam. E a gente vai abrindo muito mais possibilidades. E a partir desse entendimento, a gente cria novas empresas, a gente cria novos projetos, a gente lança livro e acaba indo para a Europa o livro da gente. Se inveja, porque, na verdade, esse projeto do livro ir para a Europa, Renata, não aconteceu quando o pai esteve vivo. Não foi planejado. Não, aconteceu após. Se eu tivesse entregue, me entregue a dor, e talvez muita gente tenha motivos suficientes para se entregar a dor, quando eu digo a dor até da falta de dinheiro, da falta até de perspectiva, da crise que está se falando no Brasil, se a gente se entregar a esta dor, as coisas vão parar. E o prejuízo vai aumentando. Então, é na dor que não precisa ser dor, mas que pode ser entendido como um ciclo que se completa, e uma esperança que se renova, você começa a trilhar novos caminhos, você abre novas possibilidades. E a questão do livro estar na Europa hoje é uma sequência de histórias que eu conto para mim. Histórias de que nós podemos muito mais do que somos. Eu conto a história de que, independente de onde eu vim, eu posso muito mais. Que o universo é aberto, que eu posso colocar a minha força a trabalhar para mim. Eu conto a história que eu sou capacitada, e se caso eu não me sinto tão capacitada, eu procuro através de um curso, algum aperfeiçoamento. Entende, Renata? Então, eu conto boas histórias para mim. E essas histórias você vai também contar para o pessoal que vai participar da palestra também, no dia 24, amanhã, a partir das 19h30. Bom, essa questão do livro ter saído e circulado por países, por outros países, mostra que essa questão da proatividade em pensar, em se contar essas histórias, é um problema global, onde o mundo tem se acelerado muito, mas é importante frear. Como é que tu vê essa... Claro que esse reconhecimento, mas também essa possibilidade de ajudar as pessoas a se encontrar e encontrar soluções que, às vezes, são simples, e basta um respirar fundo, um se conhecer e também querer melhorar, querer ajudar e querer se reconhecer em algo como um livro, como um programa, como um... Como uma palestra? Como uma palestra, ou como uma profissional, ou, enfim, eu que trabalho, por exemplo, sou vendedora do comércio, mas eu posso ser a melhor vendedora, eu posso ser a melhor atendente, ou eu posso deixar um sorriso para todo mundo que chega no meu estabelecimento. Como é que tu vai poder plantar essa sementinha para quem vai buscar esse tipo de mudança na vida? Boa pergunta, porque me dá condições de falar sobre o seguinte, nós somos muito mais do que mostramos, nós somos mais do que o cabelo, do que o anel, do que a roupa, nós somos mais do que o movimento que nós estamos acostumados a fazer diariamente, de ir até o nosso trabalho, de voltar para casa, enfim. Nós somos mais na medida de que nós estamos ligados a algo muito maior, que eu sempre conto que a física quântica explica, a gente tem agora a física a favor da gente explicando isso. Então, o que a gente, na verdade, deixa de legado para o planeta. Não é o que eu vim de hoje ou o que eu fechei de negócio ontem, mas aquilo que eu ofereci quando eu estava em contato ou estive em contato com alguém. E entra isso que você falou. Entra o brilho dos nossos olhos, não é? Entra a sensação física de estar diante de uma pessoa e essa sensação nos completar, essa sensação nos preencher. Então, no momento que eu vendo algo, um casaco, por exemplo, as pessoas da Cindy Lojas, as atendentes, no momento que elas estão vendendo o casaco para alguém, elas estão vendendo também a presença. Como é que é a presença? A presença é a nossa posição, é o lugar que nós ocupamos, é a energia que nós ocupamos além do nosso corpo. Então, nós chegamos e nos colocamos. De que forma? De que forma a gente faz isso? Se eu for estritamente ou extremamente técnica, porque eu aprendi um curso técnico que me faz atender tecnicamente, eu não vou expressar aquilo que realmente eu sou. Eu vou fazer uma expressão técnica. Mas o que realmente vende, o que realmente hoje em dia faz a gente querer comprar, é algo maior. A gente não tem nem noção do que é, só que eu sei o que é, mas talvez eu fale isso na palestra. Mas a gente não está comprando a técnica quando vai, ou necessariamente só o produto. Existe todo um conceito por trás. Existe todo um conforto emocional que a gente busca, através de qualquer compra. É um preenchimento de algo que a gente não tem, mesmo que seja através de um objeto. Então, na medida que a gente interage com outras pessoas, independente da profissão que a gente exerce, a gente está, sim, diariamente se preenchendo, se melhorando e abrindo também a nossa expansão. Com isso, a gente tem uma energia melhor, a gente colhe melhores frutos. E para conseguir isso, uma dica, e você falou isso e eu vou reiterar, é você silenciar. Como é que você adquire todo esse processo, esse poder? Uma pista básica é silenciar. É você ficar quietinha, quietinha, escutar, sentir, sentir, estar com você, dar a mão a si mesmo, sabe? Dar a mão e dizer, Lei, você é o máximo, você pode. Ah, você caiu, rachou? Levante. Então, você está sempre, você está sempre com você, você está sempre sendo a sua melhor companhia. Quando você faz esse carinho consigo mesmo, é óbvio que eu vou me expandir. E as outras pessoas vão gostar de estar do meu lado, né, Renata? Porque a gente vai estar em energias parecidas. Eu vou estar bem do teu lado, vai estar aconchegante estar do teu lado. É bom entrar na sua loja, é bom sentir a energia daquela loja. A gente não sabe nem porquê ou naquela empresa. Então, existe todo um mundo invisível que vai além do marketing técnico que nós precisamos olhar. Porque se nós não olharmos, nós vamos perder o quê? Perder qualidade do atendimento, perder qualidade de vendas, perder as melhores cabeças, não é? Porque os funcionários também, os colaboradores, eles também não gostam de estar numa empresa poluída emocionalmente, eles vão querer sair, eles vão querer ir para outra empresa que seja energeticamente mais alegre, mais de bem, né? E todo mundo acaba se mexendo, se movendo em busca do melhor. Então, a gente tem que fazer o melhor. E o melhor não passa só pela técnica e nem pela fachada e nem pela aparência e nem pela disposição dos objetos dentro das empresas ou das lojas. Passa por algo muito maior. A humanização das relações. É. E se você não perceber isso, você... E tem muita gente, Renata, que não percebe. Não admite. Não admite. E aí vem aqueles enormes dias de laudo por uma doença, por uma coisa que a pessoa se afasta e diz, graças a Deus eu posso ficar fora dez dias porque não dá mais, porque eu não consigo mais. Então, isso também é importante. Então, todo um elemento, o amor, o aconchego, a forma como você conduz a sua empresa pra cima, pra o bem, pra a alegria, levando em consideração que os seres humanos têm emoções, sim. Porque não é possível você simplesmente achar que o seu filho está em casa com febre e você vai estar 100% no trabalho. E não posso exigir isso de alguém, mas eu posso dizer pra este alguém, pro meu colaborador, por exemplo, eu entendo a febre do seu filho, eu estou com você, eu já passei por isso, o que você precisa? Posso te oferecer um chá? Quer conversar sobre isso? É diferente de você dizer escuta, tá na hora de você se concentrar no trabalho, não dá pra cortar, a emoção faz parte da vida. E pessoas felizes, elas produzem não porque pensam que tem que produzir, não, é a naturalidade delas. Elas produzem porque elas deitam à noite no travesseiro e dizem, meu Deus, eu fiz tudo isso hoje e aí amanhã de novo retorna com a mesma motivação. Então, é muito bonito, Renata, você investir no ser humano de uma forma diferenciada. Você vai colher felicidade. É algo assim, investir de verdade, se há um investimento, é investir na valorização do outro. do outro, é verdade, é muito bom. É muito bom porque você consegue encontrar uma nova forma de gerenciar, não é? E aí, quem sabe, novos lucros, novas formas de você investir na sua empresa é muito bom. E às vezes é um detalhe, não é nem grandes mudanças na imagem. Não requer nem dinheiro. Exatamente. Nem dinheiro, só um chá, um café, um sorriso, um aconchego. Eu gosto muito da palavra aconchego. Porque se a gente, eu não sei se nós temos ainda tempo, né, Renata? Encerrando já. Encerrando. Porque o aconchego para nós, para todos os seres humanos, é a nossa meta. Inconscientemente, é claro, mas é a nossa meta. Para encerrar, então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu livro, onde pode, quem quiser adquirir ele, quem quiser conhecer, ler pela internet, a gente consegue comprar, como é que faz para ter acesso à editora e também a esse exemplar para quem, também, quem não puder participar da palestra hoje à noite, também poder participar lendo, adquirir também esse tempo de respirar, pode ser sentar e pegar o livro para ver se as coisas mudam. Exato. Esse gesto já diz tudo. Para que a gente possa, ampliar as visões. Eu vou sugerir a todos que participem, respondendo a sua pergunta amanhã na palestra da gente, que nós vamos realizar na Cinde Lojas, em conjunto com a Cinde Lojas e com a Secov. Isso. Estaremos lá às 19h30, no auditório da Cinde Lojas, lá haverá sim o exemplar e também no site www.levisio.com.br terá acesso também. Tá certo. Muito obrigada por ter dado essas mensagens que os nossos telespectadores possam absorver um pouco desse conhecimento, mas também ampliá-lo durante a palestra reforçando amanhã, sete e meia da noite no auditório do Cinde Lojas. Essa é uma promoção da Secov e do Cinde Lojas Região Centro. e do Cinde Lojas